Estamos de volta então para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com a professora Marilene da Rosa Lapoli, professora de Filosofia e Sociologia, professora da nossa universidade, professora de professores, pessoas da rede estadual, enfim. E você pode rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela. Enviar perguntas à professora Marilene Lapoli no e-mail ciência.pesquisa.unisul.br Bom, pessoal, agora antes de conversarmos, eu quero fazer a pergunta da semana que tem absolutamente tudo a ver com a nossa entrevistada. Bom, eu queria que você ligasse para cá e me dissesse qual é o nome do educador brasileiro conhecido mundialmente, que coordenava o Plano Nacional de Alfabetização no governo do presidente João Goulart. E, em seguida, no próprio governo de João Goulart, chegou à ditadura e ele foi preso. Passou 70 dias na prisão antes de ir para o exílio no Chile. Esse professor é educador brasileiro, muito conhecido. E se você acertar, você vai levar os brindes do Ciência e Pesquisa e da papelaria Marielle. Ligue para cá, 3621-3434, fale com a Maria ou fale com a Fernanda e responda. Quem foi esse educador brilhante brasileiro, conhecido mundialmente, que ficou preso 70 dias com a advento da ditadura e depois teve que se exilar no Chile? Um educador. Não era bandido, não era cangaceiro, não era nada. Era um grande educador. Se você souber, ligue para cá e você vai ganhar esses brindes da papelaria Marielle e do Ciência e Pesquisa. E na Marielle, gente, é lá onde você encontra absolutamente tudo, do pré-escolar até o doutorado. Você encontra materiais escolares, livros, agendas, cadernos, o tipo de caderno que você quiser, lápis, borracha, enfim, todo o material, além de presentes inusitados, cartões, não é? E tudo isso, tudo isso ainda acompanhado com o carinho do Jean, da Marielle, da Terezinha, do Cirilo e daquelas meninas maravilhosas que ele recebe na Marielle, ok? Papelaria Marielle, você fará um negócio espetacular e inesquecível e vai voltar sempre lá com certeza absoluta. Sra. Marilene, para você essa pergunta não vale. Espero que as pessoas acertem, tá? Agora, uma preocupação, professora, que colocamos no bloco passado foi a seguinte, né? Que 75% das famílias, veja bem, 75%, gente, sobra só 25% de pessoas, de famílias que se preocupam com os filhos na escola. Não se preocupam com os filhos na escola. Professora, qual vai ser o fim dessas crianças que as famílias jogam nas escolas como se fossem depósitos de gente, de crianças, né? Ou enfim, de qualquer outra coisa. Então, desde o meu estágio, lá em 79, eu já desenvolvia atividades de projetos de interação família-escola. Também é outra situação cultural brasileira, né? Desse alinhamento. Os pais... Exatamente. Além de não prepararem as crianças para irem à escola, eles não acompanham as crianças na escola. Então, o professor, ele fica desenvolvendo um trabalho com crianças que não têm o aval da família. Pois é. Ou seja, ele chama para uma reunião para discutir como estão os seus filhos, como vão os seus filhos, o projeto de aprendizagem das crianças, dos jovens. Cadê os pais? Pois é. Então... E aí, professor, desculpe, mas se existe esse alinhamento da família... Histórico, né? Seguramente vai haver alinhamento também do aluno em relação à escola. Sim. Isso aqui é o mais grave. E aí, o que é que tem se feito nesses últimos anos? Projetos intensivos, onde nós trazemos as famílias à escola. Então, a gente já aproveita esse momento e diz aos pais, todos que são chamados para ir à escola, vão à escola, mesmo sem ser chamados. Vão lá, participem das decisões da escola, dos encaminhamentos, conversem com os professores para saber como vão os seus filhos. Por quê? O resultado vai ser outro da aprendizagem da criança. Pois é. Agora, vamos falar assim, vamos assustar, professora. O que vai acontecer com o aluno de uma família que é aliada, que é desinteressada? Esse é o significado de alinhamento. E jogam o filho na escola que também passa a ser um aliado, um desinteressado e vai ser também um alienado? Desculpe-me. Qual é o resultado disso, professora? Prático? Porque há perdas enormes, né? A principal perda é que todo aquele projeto de formação vai se dar de uma forma bastante deficitária. Ou seja, a criança que tem a família em casa, ela desenvolve o processo de aprendizagem triplicado já pelo processo de motivação. Então, esse estado motivacional da criança, os pais incentivando, valorizando a escola, tudo caminha de uma forma mais saudável, né? Então, hoje nós temos esses projetos, né? Que já são de alguns anos, mas eles se intensificaram e a gente vê a diferença. As crianças ficam muito felizes, os pais ficam muito... os jovens ficam muito felizes com a presença dos pais. Quais são as características, professora, do projeto? Eles exigem a presença dos pais, então? Sim, aí tem escolas até... Nesse último projeto agora. Eu estou acompanhando algumas escolas, como um exemplo, o Coração Feliz, aqui na cidade, que desenvolve o projeto a Escola da Inteligência para Pais. Então, lá os pais vão entenderem que eles têm que formar filhos sucessores e não filhos herdeiros, filhos educados para autonomia, com ideias brilhantes, saudáveis, com atitudes saudáveis e ali perpassa sempre uma escala de valores. É a filosofia no ensino fundamental, na educação infantil, né? Os valores, as virtudes, os valores humanísticos trabalhados na formação da criança desde a terra idade. E mostrando isso para os pais, os pais fortalecem. Outra questão, nesses encontros de pais que têm se intensificado, é as atitudes saudáveis de reclamar menos e agradecer mais. E aí, quando nós mudamos a frequência da lamúria para a gratidão, tudo também conspira a favor. O universo conspira a favor, com certeza, do seu uso. Aí, o processo de aprendizagem, os planejamentos dos professores. Aí, nós temos grupos de professores estudando no sábado, diretores estudando. Então, isso tudo vai mudando a qualidade de ensino. Isso é maravilhoso, professora. Agora, eu disse que eu me interrompê-la, professora, porque o tempo é nosso algoz. Já disse, está acabando, já acabou praticamente. E eu te pergunto o seguinte, qual é o termo que você usou para os pais precisam de sucessores, é isso? Sim, e não de herdeiros. Não de herdeiros. Então, vejam bem, a sua preocupação com o filho na escola é para que você tenha um sucessor. Para que você, pai, você, mãe, diga, minha filha, meu filho, eu sou filho, eu sou filha do fulano ou da fulana. Eu tenho orgulho disso aqui, porque eles seguem valores e eu estou sucedendo. Então, você nunca, você vai ser eternizado, pai. Você será eternizada, mãe, se você fizer esse trabalho de acompanhamento do seu filho na escola. Com um dos sentimentos mais nobres, que é a gratidão. Exatamente, e aí você afasta absolutamente qualquer tipo de malefício, de mal, de problema, porque a gratidão é alguma coisa espetacular. Inclusive, quando você dá bom dia todos os dias para o dia, para as pessoas, para o sol, para a lua, para a cidade, você está dando bom dia para a tua vida, para a tua felicidade, para a tua alegria. Com isso, reduzindo os conflitos sociais. Eu quero deixar de público aqui o convite para eles voltarem no Ciência e Pesquisa, professora, para fazermos mais uma conversa até o final deste ano. E eu quero deixar neste minuto que falta as câmeras do Ciência e Pesquisa para a tua fala final, professora. Então, pesquisar educação, pesquisar os fenômenos do processo da aprendizagem escolar é um desafio para todos nós, professores, os que estão em sala de aula. E dizer assim, para todos os professores que estão nos ouvindo, que o professor é o gestor principal. Nós precisamos dos pais, dos alunos, da equipe de gestão, direção da escola, assessoria pedagógica, mas o professor precisa desenvolver esse carisma, essa competência ampla para tornar a escola um ambiente de aprendizagem saudável. Muito obrigado, professora. Muito obrigada também pelo espaço. Foi um prazer grande ter ela conosco no Ciência e Pesquisa, professora. Foi com muita honra a professora, socióloga, professora de filosofia, Marilene da Rosa Lapoli. Você vai rever a conversa nossa no blog, que o endereço aparece aí na sua tela. Enviei perguntas à professora Marilene no www.meiciência.pesquisa.com.br Ó, gente, muito obrigado a você que nos deu a honra de estar nos seus lares. Obrigado ao Lucas pelo carinho, pelas águas. Obrigado ao Guilherme, ao Sérgio, que esteve no Twitter com essa competência toda. Obrigado a Maria e a Fernanda, que atendem os telefonemas. Obrigado a todos que fazem a Uniciu TV e o Ciência e Pesquisa nos bastidores. E especialmente a você, que carinhosamente nos permite entrar nos seus lares todas as semanas, às quartas-feiras. Às uma da tarde, quinta-feira às sete da manhã, sábado às uma e meia da tarde, domingo às duas e meia. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima semana com mais um Ciência e Pesquisa, com certeza. Obrigado. 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 Obrigado.